Ah, finalmente, opa, 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 pega o beco aí, pega aqui, opa, sai, morre, morre, praga, não morre não, fica morrendo, meu Deus, olá meus amigos da internet, tudo bem com vocês, aqui eu vou, e no vídeo de hoje pessoal, vamos jogar alt e off gás, quer dizer, sem gasolina, tava andando no meio da rua, e simplesmente o carro deu uma pane seca, vamos começar mais essa jogatina, sem mais demora, dando play, vamos lá, já tá ruim, né, floresta, penumbra, o sol se pondo, e a desgra... que é isso, é o vídeo de gasolina dizendo, ó, você está sem gasolina, sem gasolina, sem gasolina, sem gasolina, sem gasolina, mesmo assim eu enfrentei, e fui até onde o carro parou, deve ter sido assim, na história dizia isso, que a gente vai andar, já desci no carro, viu, 7h23, eu preciso encontrar um posto de gasolina, é isso mesmo pessoal, acender aqui lanterna, graças a Deus tem lanterna, né, mas podem, pessoal, toda a vida é isso, nosso carro aqui, olha, mas onde é que a gente parou? No meio de uma floresta, tinha que ser num canto assim, não podia ser numa cidade, não? Podia não, podia ser num canto movimentado? Podia, mas comigo não, comigo que só acontece coisa ruim, não, consegui, né, pelos meus cálculos deve ter um posto de gasolina, aqui por perto, né, pra eu, pra eu comprar um, pelo menos uns dois litros de gasolina, pra poder chegar no meu destino, que é a minha residência, deve ser, né, assim, eu devo estar chegando de viagem e calculei errado como é que eu vinha de gasolina, né, também os preços ficam só subindo, aí eu não sei, né, tem algum caminho meio de cima, mas eu tô olhando de vez em quando aparecem umas árvores mais afastadas, eu não sei se eu tenho que entrar aqui nesse caminho, enquanto isso, eu mandando, né? Não, pessoal, enquanto não apareceu o cão, o demônio, a gente tá tranquilo, tá susso, do escuro eu não tenho medo não, eu tenho medo é de bicho, bicho, opa, peraí, de bicho eu tenho medo. O astel de gasolina são 150 emes, 150 emes away, quer dizer, tem um posto de gasolina no meio, como é que é isso? É um posto de gasolina à frente, a uns 150 metros, agora me responda você, como é que um caba faz um posto de gasolina no meio do mato? Não faz nem o menor sentido isso, pessoal, não faz o menor sentido, não. 7h24, e eu atrás de uma gasolina. Ah, isso é um caminho? Isso é direito, tem um caminho, é isso aqui. Mato, folhas e silêncio. É assim que as coisas começam a acontecer e dá errado, não é assim? Mas vamos com o feto dessa vez e dá certo, viu, pessoal? Uma mata fechada dessa, o caba colocou um posto de gasolina. Um posto desse não tem como dar dinheiro. Quem é que vem abastecer aqui em moto? Só moto, quem vem abastecer é moto de trilha, viu? Que nem qualquer moto que anda aqui, não. Passa aqui. Calma. Calma. Vamos com calma, vamos ver no local pra saber se tá tudo em paz e tudo certo. A esperança é que esteja tudo em paz e tudo certo. Ah, não. Então que eu tô andando nesse quê? Todinho, eu não vou achar esse negócio, não. Opa, já achei uma luz ali, hein? Ah, pessoal, tem uma... tem uma estrada aqui, é tipo uma... Eu peguei um corta-caminho, pessoal, um atalho, show de bola. Tem um buracá aqui, ó, o negócio tá meio abandonado aqui, viu? Vem. Tem o número 6 ali em cima, deixa eu só ver. É esse aqui. Um galão, tá vazio, pessoal. Eu vou ter que achar um... Esse aqui. Portinha fechada. Deixa eu ver se o rapaz aqui vai dizer se tem... Oxe, derrubaram a porta. Eita, penga. Eita, penga, pessoal. Aconteceu, foi até... Olha só, meu Deus do céu. Algo muito terrível aconteceu aqui. Não, não me diga. Você acha que ele tá só descansando, que é isso aqui. Eita, chutei. Chutei, tô promovendo a desordem. Não tem ninguém aqui mesmo. Eu vou vasculhar a coisa aqui. Saber se eu posso pegar um negócio aqui. Não tem nada pra pegar, não. Peraí, deixa eu abrir essa porta aqui. É um galpão, né? Tipo essa portinha aqui. Não abre. É tipo uma dispensa, né? Opa! Agora eu vi vantagem, viu? Agora aí, ó. Hein? Agora eu quero saber. Não se preocupe, que quem pegou você... Eu vou vingar sua morte agora. Deixa eu ver aqui. Ali não dá pra entrar. Deixa eu ver se... Olha, aqui tem mais galão aqui, ó. Vazio. Vazio. Aqui, hein, pessoal? Aqui é mais cruzeta. Aqui também é escuro o negócio aqui, viu? Tem um galãozinho aqui, ó. Quer dizer? Vai. Tá tudo vazio, não vai ter. Opa, peraí. Ah, finalmente. Opa, opa. Opa. Pegar o beco. Sai daqui. Opa. Sai. Morre. Morre, praga. Não morre, não. Acabou a rebalha. Meu Deus. Meu Deus, pessoal. Sai daqui. Ah, diabos. Cheia. Chega a ribou as pernas aí. Vem atrás de mim pra você ver. Diabeí, isso. Acaba tá todo verde, todo sujo. Ah, meu Deus. De onde foi de certo? Acabou isso. Não quero nem saber. Eu quero só ter certeza de que eu não vou ser perseguido. Só isso, pessoal. Não é que eu sou psicopata, não. É que eu quero saber se eu vou ficar tranquilo. E agora, só é ir embora. Pegar o beco. Vamos lá. Cadê o caminho? Aqui, 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 ó. A pergunta que fica, assim, vai ser só um? E se aquilo ali for que nem daquela outra vez, for o esposo, o esposo monstro de uma esposa monstra? Essa esposa monstra vai ficar com muita raiva e vai vir correndo atrás de mim pra vingar o seu esposo e conseguir, enfim, descansar em paz da sua vida? É assim que se desenrola as coisas, pessoal. Eu sou um belo dramaturgo. Eu sou um belo dramaturgo. Eu apenas nasci no lugar errado, na hora errada, no momento errado. De resto, tá tudo certo. Eu tô correndo porque esse mato aqui demora demais. Eu espero que não apareça mais nenhum bicho, né? Agora que eu tô pensando que se aparecer um bicho, vai aparecer por trás, né? Então, o mais sensato a se fazer é nem olhar pra trás. Chegamos na estrada, hein? Chegamos na estrada, tem umas luzinhas ali, pessoal. Impressão mesmo, tem umas luzinhas ali, mas eu não vou, não. Eu já peguei a gasolina, eu vou pro meu carro. Ele já tem uns cinco balas ainda. Agora o bicho demorou a morrer, viu? Eu larguei bem umas sete balas na cara do nojento e não caí, não. Só veio cair depois bem oito. Ou eu tava errando. Será que eu tava errando? Não sei. Não correi, pessoal. Não correi, tá de noite. E as muriçoca aqui, homem, é comendo no centro. Mas a muriçoca não deixa as canelas da gente em paz, não. As bichas ficam piricando, feitas umas doidas. Sanguessugas. Sedentas com o sangue. Opa, opa. Tem um barulho. Já fui me embrenhando no mato porque qualquer coisa já arreia. Se o medo for muito grande, tá no lugar certo. No meio do mato. Vamo lá. Sete e vinte e oito. Nem demorei muito, mas já tô aí. Engarro. Cadê o carro? Será que roubaram meu carro? É bem capaz de tá aqui, tá aqui, ó. Já ia dizer, roubaram meu carro. Olha aí. Ó o grito aí, ó. O bicho tá gritando ainda. É a esposa do bicho, certeza. Tomara que ela não venha pra cá. Cadê? Será que vem? Acho que não, né? Tão longe já, né? Ficou um dez. Vamos, eu vou é colocar a gasolina. Coloca. Tirei esse aqui. Deu certo, deu certo. Aí. Eu dei um tiro só pra se ligar. Só pro carro não quebrar, entendeu? Ameacei. É assim que se faz. Olha aí o carro. Aí eu não vi. Aquela pessoa era não feito um doido. Diabo é quem fica aqui, hein? Eu não fico. Acabou o jogo. Então é isso, pessoal. Tá aí. Takes for playing. Quer dizer assim. Obrigado por jogar. Você é uma pessoa muito legal. Você é muito... Você é dez. Ok, pessoal. Esse foi o jogo. Ah, tofigás. Quer dizer, eu fiquei sem gasolina. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal do voo. Eu sou o voo e vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, meus jovens. Tchau. Vamos, eu vou é colocar a gasolina. Coloca. Tirei esse aqui. Deu certo, deu certo. Tchau. Tchau.